Vi cá pescar a cadeira abaixo e esse palhaço está a mandar merdas, meu! Vasco! Ah putz! Uh! E então? Como é que é? Vamos a gravar? Tem uma oportunidade. Estou tentando gravar e esse gajo está a cantar, mas é de arrancar. Bom dia! Começou outra vez o canal. Estou gravando a câmera de mim e esse mando-lhe abraço. Está um grande canhão, vocês não estão mesmo a perceber, bolunques! Estamos aí, estamos a gravar um videozinho para vocês. E vou começar a gravar-se. Salve! Mano! Estamos num ritual só de velas, bro! Bloody Mary, are you here, bro? If you here, give me a signal! Bloody Mary, give me a punch on my face, you know? Não! Isso não está a gravar. Estava a gravar, Bartolo! Estamos aí, no agruels! With my... my bros! Era gajo, mano! Porquanto é que lá ias dar o mergulho? Vasco! Um Stunde! Um gajo, encanto! Uma transmidação! É, vou dizer que meto, pão, fiamma, salsicha, tudo o que um gajo quer na vida. É o Chug-Chug! Mano, ele é tonto, bro! Ele diz que era... Ele é o Brasil! Basta ele! Já tens a rede, bro! Terra à vista! Hahahaha Deixa de ser tonto, mano! Vai, vê lá se os custodos, mas é pra fundo! Eita fuder, deixa de ser tonto!